Todo mundo quer saber o negócio do Grêmio. De fato, quando tu tava no Vasco, tu era reserva. Como é que é que te acharam? É verdade que foi o Cacalo que chegou ali. Ele teve aqui esses dias o Cacalo. Ele foi lá ver um jogo assim. Eu quero esse centroavante aí. Existem várias conversas. Uma que foi o Filipão. Outro foi do Fábio Koffer. Outro foi do Silverard. Eu acho que, num tudo, isso só me trouxe alegria. Ter vestido o manto tricolor. Tava escrito na minha história. E eu vim de ser campeão da Libertadores, da Recopa. Dois Galchão. Eu ando nas duas. As pessoas... O cara ficou muito dentro do Grêmio, né? O cara um ano e meio. É muito pouco. Só que foi muito vuminante. Um time muito marcante, impactante. Sem palavras. Então eu sou muito grato a todos aqueles que fizeram parte da minha história. Filipão. Outro que foi o Cacalo. O Cacalo disse que me viu mesmo. Teve o jogo Vasco e Grêmio pela Copa São Paulo. Júnior. E eu meti três gols logo no Grêmio. Primeiro jogo. Aí comecei a fazer a cabeça. Era até o Darley. Um goleiro, Darley? Um goleiro. Me lembrou se fosse hoje. Um goleiro. 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 Obrigado.